Olá meus queridos, olá meus amigos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero mais uma vez agradecer a você e pelo privilégio que você nos dá de estar aqui assistindo os nossos vídeos, se é a primeira vez que você vem, seja muito bem-vindo Obrigado a vocês que frequentemente aqui assistem os vídeos, que dão seus comentários, dão seus likes Muito obrigado aí pelo carinho que vocês têm aqui ao canal, a mim e aos demais que aqui assistem regularmente Bem, eu gostaria de nesse breve vídeo, considerar um pouco o trecho do Evangelho de João capítulo 12 É, capítulo 12, isso, o Evangelho de João capítulo 12, que nós já estávamos falando um pouquinho a respeito depois que Jesus ressuscitou Lázaro, que foi para uma refeição em Betânia e aí nós citamos isso num vídeo anterior a respeito de João capítulo 12 e nessa refeição estava presente também Lázaro, Marta e Maria enquanto Marta estava ajudando lá na preparação dos alimentos, em servir os alimentos Maria aproveitou a oportunidade e pegou um vaso com óleo, um vaso de alabasta com óleo de nardo genuíno e derramou sobre a cabeça de Jesus e sobre os pés dele e enxugou com seus cabelos foi alvo das críticas de Judas, Judas Iscariotes no caso, que tinha também o Judas Tadeu, né Judas Iscariotes, que criticou dizendo que aquilo poderia, né, um desperdício, porque era muito caro aquilo poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres, mas na verdade ele estava preocupado porque o dinheiro que ia ser arrecadado da venda do óleo seria colocado nas caixas de donativos que ele roubava frequentemente pois é e aprendemos diversas lições que citamos, né, no outro vídeo a respeito da forma como Jesus era acessível as pessoas tinham liberdade de estar junto com Jesus Maria se sentia tão à vontade na presença de Jesus que chegou a tocar lá nos cabelos dele, nos pés então Jesus era uma pessoa dócil, acessível, uma pessoa agradável não era recluso, carrancudo, cisudo entende? e aí na sequência, o versículo, nós paramos no versículo 11 dando sequência então agora do versículo 12 eu vou ler aqui no Evangelho de João capítulo 12 a partir do versículo 12 Evangelho de João 12, versículo 12 que diz No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando talvez você lembre desse episódio quando tem aqueles chamados domingos de ramos e as pessoas saem com ramos de palmeiras geralmente é uma festividade católica ou de algumas outras igrejas, né não sei bem qual é a igreja que ainda tradicionalmente faz esse domingo de ramos acho que é na igreja católica e aí a multidão com ramos de palmeiras iam ao encontro de Jesus gritando, exultando Osana, bendito o que vem em o nome do Senhor bendito o Rei de Israel essa expressão Osana aí faz parte da liturgia hebraica antiga significa salve-nos ou então no caso eu te imploro ou acabe com o nosso implorar nos acuda elimine o nosso sofrimento é mais ou menos isso então Osana salve-nos ó Rei bendito é aquele que vem em nome do Senhor interessante, né a exultação que era uma tradição deles porque eles já estavam na espera do Messias o Salvador o libertador da nação assim como lá nos dias de Moisés as pessoas estavam aguardando que alguém os salvasse do cativeiro no Egito que eles estavam ali aprisionados pelo império egípcio como escravos morando em situações bem difíceis em Gózen lá na área reclusa para os judeus então Moisés foi designado como sendo o libertador e eles aqui então estavam aguardando o libertador do pecado e da morte da condição de escravos do pecado e Jesus então veio como o Messias prometido e aí eles gritam Osana bendito o que vem em nome do Senhor interessante esse detalhe que automaticamente me lembrei de Atos capítulo 10 versículos 41 e diante quando o apóstolo Pedro tinha ido na casa de Cornélio o centurião romano que era um gentio não era judeu era um homem das nações mas era um homem temente a Deus e Pedro então foi lá pregar para ele ensinar para ele a respeito de Jesus e uma das coisas que Pedro falou para Cornélio para a família dele que estava ali ouvindo é que é de Jesus que todos os profetas deram testemunho todos os profetas haviam anunciado de uma certa forma a vinda do Salvador do Messias por isso eles dizem bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus veio em nome do Senhor o nome de Jesus inclusive significa que Deus é salvação e Javé Javé ou Jeová é salvação está no nome de Jesus a salvação está implícita no próprio nome no significado do nome de Jesus e claro naturalmente nas ações de Jesus e aí continuando aqui no versículo 14 e Jesus tendo conseguido um jumentinho montou-o conforme está escrito veja todos os profetas deram testemunho a respeito dele mesmo estava escrito não tenha medo ó filha de Sião Sião ficava ali era a cidade do rei em Jerusalém que Davi havia conquistado retomado e construído o templo que ele tanto queria construir ele contribuiu quem construiu foi o filho dele de Salomão e logo ali do lado tinha também o palácio do rei o rei que representava o próprio Jeová na terra era um representante e o rei tinha a função de ler as escrituras ler a Torá os mandamentos fazer uma compilação e ler dia e noite para que pudesse julgar corretamente as nações segundo a vontade de Deus então Sião era uma cidade era um lugar santo para eles porque ali estava além da parte sagrada estava também a parte jurídica onde tinha o rei e tinha também a parte sacerdotal onde eles poderiam ter a expiação dos seus pecados que eram feitas as oblições lá no as ofertas feitas pelos sacerdotes no templo então eles tinham além de um rei tinham também os sacerdotes Jesus veio cumprindo os dois papéis de rei e de sacerdote de juiz e de libertador do pecado não tem a minha do filho de Sião eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho isso é uma citação de Zacarias capítulo 9 versículo 9 o profeta Zacarias havia predito diversas coisas envolvendo a vida de Jesus inclusive a venda de Jesus como um mero escravo trinta moedas de prata que foi o preço da traição de Judas escariotes então naquele momento diz o versículo 16 seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo só depois que Jesus foi glorificado eles se lembraram do que esses fatos de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram então isso nos lembra também o que Jesus havia dito em João 14 versículo 26 e João 16 13 que depois que ele fosse glorificado e retornasse ao domínio espiritual o Espírito Santo ajudaria os seus discípulos e os guiaria toda a verdade e os faria lembrar de todas as coisas que eles aprenderam então depois que o Espírito Santo foi enviado é como se a mente deles tivesse clareado as escamas caíram e eles agora eu posso ver agora eu entendo agora eu entendi o que os livros hebraicos as santas escrituras antigas o antigo testamento a Torá diziam aí eles começaram a entender melhor porque o Espírito Santo os ajudou nesse sentido assim sendo a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos continuou a testemunhar o ocorrido por essa razão um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus pois ouviu que ele realizara esse milagre todavia os fariseus veja só os inimigos de Jesus sempre estavam à espreita sempre estavam ali prestando atenção no que Jesus estava fazendo para poder o atacar então os fariseus comentavam uns com os outros vós percebestes como nossos esforços são inúteis atentai eis que o mundo todo vai após ele ou seja por mais esforços que eles faziam para tentar silenciar Jesus queriam até matar Lázaro que foi assustado porque era uma prova do poder que Jesus tinha do pai mas eles não conseguiam fazer isso então eles ficavam desesperados o mundo todo foi atrás dele ou seja por mais que ele se esforçasse não adiantava a obra não parava a obra verdadeira a obra de Cristo entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos então havia pessoas de todos os territórios que eram chamados gentios que não eram judeus naturais então eles vinham também para poder aprender de Jesus e muitos desses se tornavam também discípulos de Cristo aumentando aí o número dos cristãos que proliferavam gradativamente para desespero dos inimigos de Jesus então coisa maravilhosa é ver como as profecias bíblicas se cumpriam em Cristo como as palavras de Pedro foram acertadas é dele que todos os profetas deram testemunho um pouco antes em Atos capítulo 4 versículos 11 e 12 ele disse que no nome de Jesus o nome de Jesus é o nome que está acima de todo outro nome em todo o universo não existe outro por meio de quem nós venhamos a ser salvos e lá em Atos capítulo 10 que eu já citei versículos 41 e em diante todos os profetas deram testemunho a respeito de Jesus e Jesus nos ordenou que nós pregássemos que nós falássemos para as pessoas a respeito da sua posição de rei e de juiz e de sacerdote se você for lá no livro de Hebreus capítulos 9 e 10 vai ver que todos os preceitos da lei eram apenas sombras de coisas vindouras das coisas espirituais que se cumpriram fundamentalmente em Cristo portanto nós temos a certeza absoluta que em breve com certeza Jesus vai cumprir vai levar a cabo todo o segredo sagrado todo o propósito divino que com certeza se cumprirá nas mãos de Jesus Cristo nosso Salvador muito bem quero agradecer a atenção de vocês a mais esse vídeo aguardemos então os nossos próximos vídeos até lá vamos lá vamos lá vamos lá